Fala pessoal, começando mais um vídeo dessa quarta-feira, exatamente, estamos aqui com gesso, tá ligado, véi? Opa, senhor! Beleza? Opa, o senhor consegue levar uma aleijada aí? Diga ali, não sei? Sim, sim! Ué, esse negócio de chapéu sair quando você entra no carro é parra, véi. Não pode nem levar pra RP isso aí, véi, eu acho. Vamos levar pra garagem? Vamos... não, pô, eu tô com gesso, tem que ir pro hospital, doutor. Ah, eu vi. Vai ficar de graça isso daí, mano? É... Dozentão, dozentão. Dozentão, mas aí, vai ligar não o taxímetro, véi? Ah, não tem, não tem. Que não tem, tio? Não tem, irmão. Ah, não tem, olha aí, doutor. Tem que falar com a prefeitura. Prefeitura, é só você ligar aí o taxímetro, véi. Não tá funcionando, não, velho. Caralho, isso aqui é a máfia do táxi, mano, dá um papo. Tá metendo no louco aí, mano. Pega duzentos reais pra tentar, pô, senhor, aí. Como é que é o negócio? Fica duzentos reais aí, pô, senhor. Duzentos, quanto? Pô, você só vai descer morro, mano. Não gasta nem gasolina pra descer morro, véi. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tranquilo, vira direito aí, doutor. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, se o bando te trouxe. A quarta-feira começando. Tem que tirar esse gesso, eu tenho que registrar meu time pro futebol lá. Vai valer 40 milhões, véi. O campeão vai ganhar 40 milhões. O segundo ganha 30 milhões, véi. O terceiro, 20. E o quarto, 10. Mano, é muita grana, tio. Nossa, meu time já tá pronto. Já tá lá esperando, véi. Eu tenho que ir lá registrar meu time, é. Bola Gato FC, véi. Tô pensando em mudar o nome do time, hein. Tô pensando em mudar o nome do time. E o Bola Gato fica muito da empresa, né, véi. Sei lá, véi. E aí, aquele trouxa do Izo vai querer a metade, porque a empresa também é dele. Tá metendo o louco, tá ligado? Eu acho que ele vai meter esse louco, mano. Tenho certeza que tem isso na cabeça já, aquela porra, véi. Aê, doutor. Quanto é que ficou mesmo? Foi 50 reais, você falou? Não, não, não. Duzentão, duzentão. Ô, duzentão, mano. Pode crer. Qual que é a sua conta aí, véi? Cinco, cinco, quatro. Tá um segundo aí, mano. Aí, eu vou te mandar duzentão, mano. Essa conta é da Suíça aí, tá ligado, véi? Essa conta aí, o cara, quando o cara bate o olho, não vê nada, tá ligado? Só vê o dinheiro entrando, entendeu? Tô ligado, tô ligado. Esse dinheiro aí tá entrando, mas cuidado aí, mano. Que tudo que entra sai, entendeu? Então, se o seu táxi tem motor, véi, gasolina é combustível, véi. Valeu aí, mano. É isso aí, tranquilo, né? Valeu, bom trabalho pro senhor aí, meu. Teu obrigado pela carona aí, hein. Tô, meu. Bom trabalho. Mano, eu sou idiota ou eu passei dos dois mil reais pra aquele cara, véi? Ele meteu louco, hein, mano. Eu acho que eu passei dois mil pra aquele cara, hein, véi? Espertão aquele cara ali, hein, mano. Ele nem fala, tá ligado, véi? Vai meter o pé, ó. Caralho, acho que eu passei dos dois mil reais, véi. Porra, quebrei um monte de coisa. Nada a ver naquela queda daquele dia, véi. Eu tenho que dar o dinheiro ainda pro trouxa. Cadê o médico? Opa, doutor. Ô, doutor, tá me ouvindo aí? Consegue tirar meu gesso aí, não, doutor? Valeu, valeu. É isso que eu perguntei, mano. Doutor. Fala aí, mano. É que você tá com fone de ouvido. Tira meu gesso ali. Não, esse fone de ouvido aqui é só pra ouvir música boas vezes. Então, pô, por isso. Eu não sei se você tá ouvindo ou não, né, mano? Tô não, tô não, pô. Tá não? Tô não. Valeu, valeu. É nóis, então. Aí, doutor, esse gesso aqui é bom, hein? Me fez... É bom? Ah, pô, tô muito bom. O médico me atendeu aí, oxi. Era eu, era eu. Era você que atendeu, cê é bom, hein, doutor? Diagnóstico na hora aí, caraca, véi. Computador de primeira linha cê tem. Ah, que é NASA. É, pô. Vou tá pedindo agora só pra você mentalizar. Tranquilo, doutor. Deixa eu tirar aqui seu negócio. Agora tá pedindo de novo. Aí, aí, ó. É o que, doutor? Agora sim, bonitão. Sempre tem lá, sempre tem lá, doutor. Sempre tem emprego lá. Mas o salário é bom, né? É porque ninguém trabalha, né, doutor? Então, sempre tem lá. Aí fica difícil, mano. Exatamente. Acho que ele, o cara, acho que ele contrataram todo mundo que existe no país aí, já, doutor. Eu sou bom em vendedor, pô. É, todo mundo é bom. Aí fica o dia e some, entendeu? É, é difícil, mano. É, aí fica difícil, né? Fica difícil. Fica difícil. Tava, tava, tava. Tá difícil, tá difícil, mano. Ô, cachecol aí bonitinho, hein, estilo. É, pô, quer não? Comprar? Comprei de fio de nylon, tá ligado? Vendo pra você por 750 mil, quer não? Rapaziada, 750 mil, um cachecol de nylon, alguém quer. Ô, doutor, você consegue dar carona com a Samui, não? Consigo no meu carro. Pô, se eu chegar lá na garagem com esse aí, vai ficar massa, hein, velho. Eu vou te levar no meu carro, quer que eu te leve no carro? Pode ser, pode ser, vamo lá, vamo lá. Pô, eu queria andar de Samui, velho, caralho, pode crer, velho. Ué, quebra a pena, hein, quebra a pena. Nunca andei, eu já tava quebrado já, pô. Ah, é tu chamava, mano. Pô, mano. Samui é maneiro, velho. O cara chamou meu golf de ruim, meu Deus. Aí, vai deixar, pô? Ah, depois eu... Quebra a perna dele, usa o Samui e me dá carona, velho. Depois eu diminuo o salário dele. Ó, carrinho bom, hein, velho. Né? Não sei se... Valeu. É, não é assim. Aê, valeu, doutor. Ô, doutor, deixa eu te perguntar. Pode perguntar. É, ontem aí você falou que a moça deslocou a cabeça, como é que seria isso? É, porque assim, o nosso diagnóstico dá um ferimento. Entendi. Aí, atrás, sei lá, feriu a cabeça. Ah, feriu a cabeça. E aí eu confundi as palavras, entendeu? Aí você meteu, deslocou a cabeça, entendi. Eu fiquei tentando, tá ligado? Eu fiquei a dormir e sonhei com isso. Depois até meu superior puxou no meu pé porque eu falei errado, então. Entendi, entendi. Pô, tá doido. Aí, eu tô na mão. Valeu, doutor. Muito obrigado aí, hein. É nóis. É nóis. Valeu, valeu. Trouxa do caralho. Vambora, galera. Vambora. Tem uns caras lá esperando nós. Só um segundo. Ó, a banda de trouxa ali. Ó, a banda de trouxa ali. Caralho, deve ter Romário ali, hein, mano. Os caras jogador ali, hein, tio. Ó, camisa do Cristiano Ronaldo. Eita porra, velho. Vou deixar aqui nosso carro aqui que eu não sou palhaço, né, tio. E vou tampar a entrada, mano. Caraca, o palanque é dele. Nossa. Fala aí, fala aí, fala aí, jogadores. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Cadê o Romário? Cadê o Romário, velho? Aí, ó. Cadê o Romário? Tem nenhum Romário aí, pô? Cadê o jogador? Aqui, ó, eu. Aqui, ó, eu. Aí, aí. Pode crer, pô. Cadê o pessoal? Só vocês aí mesmo? Só, só. Pode crer. É o seguinte, vocês já estão passando na peneira, todo mundo aqui, né? Rapaz. Patrão. Ah. Eu não, eu não. Vai querer uma segurança aí lá no bagulho lá também? Não, então, calma aí, calma aí. Eu quero saber se o pessoal aqui já... Eu quero entrar aí, mano. Ah, você quer entrar? Mas cadê ele? Passou na peneira, não? Passei, não. Eu nem fiz, pô. Pô, aí fica difícil, pô. E você? Não, eu quero entrar no... Aí, trampando aí, ó. Ah, trampar, pô. Com essa barba de trouxa aí, mano. É, essa barba aí, né? Pô, tira essa porra da cara aí, mano. Patrão. O que que é, irmão? Serviço do quê? Vendedor aí na loja, hein? É, que nós... O vendedor tem bastante já, pô. Tem cara fabricando peça. Tem que selar na fábrica. Exatamente. Eu vou até olhar aqui, porque tem muito vendedor que vai ver se tem peça aqui. Vamos ver. Muito, muito, muito. Porque se tiver vendedor demais aqui, vai fabricar. Já sabe a regra, né? A gente ficou até 3 anos. Quero ver. Mas se ficar aqui, eu não consigo ver. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí, moço. Deixa eu ver a parada aqui, mano. Porra, velho. Vai, eu sou trouxa. De boa, de boa. Aí você pode ficar, mano. Deixa eu ver. Ah, tá com um estoque maneiro. Só não tem muito freio. Tá de boa. Perguntei ele aí. Tranquilo, tranquilo. Ô, patrão. Tem que fazer mais peça, mano. Tem que fazer mais peça, mano. Ô, patrão. Fala aí, irmão. É, de tarde fica só esse mano de azul aí. Eu tá querendo entrar também pro final 6, tá vendo? Eu quero só o cara pra fabricar peça. Não adianta vender se não tem peça, pô. Então, patrão. Eu e o de preto ali, tá querendo falar com o senhor aí, bro. Ah, daqui a pouco eu falo. Calma aí. Deixa eu falar o cara de rosa aqui. E aquele cara ali, mano. Que porra é aquilo ali? Ele tá aí. Faz tempo parado mesmo. Caralho. Que porra é aquilo ali, mano? Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Meu Deus, calma aí. Sai daí, mula. Quem é esse cara aqui, mano? Sai daí, sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Sai de perto, 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 mula. Sai daí, porra. Caralho, não dá pra tirar o cara dali, velho. Eu vou chamar a polícia pra ele, mano. Não sei quem é esse cara aqui, pô. Do nada o cara tá aqui, pô. Eu vou chamar a polícia pra ele, mano. Polícia acabou de enquadrar todo mundo aí. Ah, pode crer. Calma aí, então. Ô, doutor, doutor. Ô, ô, opa. Ô, doutor. Então, tem um cidadão estranho ali na minha... Ali na minha loja ali. Se eu puder dar uma olhada, não? Qual, qual? Ali, chega aqui, ó. Vem cá. Qual querendo? Chega aqui. Isso, trouxa do caralho. Porra, velho. Que viatura bonita, mano. Cara, será que eu dentro fica maneiro, velho? Ele tá aqui dentro, doutor. Tem que entrar aqui. Embarca lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ele tá bem aqui, doutor. Eu não sei como é que ele conseguiu isso, entendeu? Se eu puder me explicar isso aqui no canto aqui, ó. Aí, eu não sei o que tá acontecendo. Você consegue tirar ele daí, não? Quem que tá aqui? Ele tá preso aí, olha no seu número do bombeiro, entendeu? Olha lá, ó, como é que ele é, ó. Deixa eu tirar ele. Aê, doutor. Boa. Caralho, doutor, forte, mano. Doutor, forte. Mas eu não sei quem é esse cara aí, não, doutor. Se quiser, tá legal? Fazer uma verificação aí. Ele é o cara que tava esperando entrevista. Ah, tava esperando entrevista, pode crer. Ele tava esperando entrevista. Porra, rapaz, igual um palhaço, mano. Valeu aí, doutor. Bom trabalho. Falei, falei. Então, doutor, assim, eu te falo. O que? Os rapazes, eles estão em teste, né? Sim. Aí, assim, é, todos ali são montadores, doutor. Só que eles estão vendendo aqui, entendeu? Então, fazer o seguinte. A partir de agora, você é o gerente, entendeu? Tá, beleza. Agora, tu é o gerente, então você vai organizar a parada aqui agora. Tá, beleza. Se você falar que o cara tem que fazer peça, ele vai ter que fazer. Se não fizer, você fala com o Demito, entendeu? Eu falo com o senhor, doutor. É, porque, tipo, eles são tudo montadores. Exatamente, eu já falei, já. Aí, eu não sei como é que eles estão anotando pra passar o dinheiro pro senhor depois. Ah, e você recolhe o dinheiro deles, entendeu? E me passa. Tá, beleza. Você pode recolher toda hora que você vê isso e já vai recolhendo, entendeu? Porque, como eles estão em teste, entendeu? Sim, sim. Pode, pode falar lá. Pode falar o que eu falei, tá? Tá, beleza. Os caras estão querendo roubar aqui dentro já, daqui a pouco, velho. Toda hora é roubada essa desgrama, velho. Você tá fazendo o que? Tô indo pra fazê-la. Pô, tem uma missão top pra você aí, mano. Fazer rapidão mesmo, tá ligado, velho? A parada aqui vai ajudar muito ali na parada que a gente tá precisando, velho. Você consegue fazer isso agora, agora? Fala aí. Vale no post de gasolina. Compra gasolina pra mim, mano. Tô sem gasolina no meu carro. Consegue, não? Quasei, pô. De boa. Tô aqui na garagem principal aqui, mano. Meu carro tá sem gasolina, tá porra. Tem polícia aí? Não, tinha. A equipe da rota, mas foi embora. Calma aí, guys. Eu vou dar um cortezinho porque eu esqueci o ventilador ligado aqui, mano. Calma aí, já volto com vocês, tio. Senão vai ficar ruim o áudio pra vocês. Calma aí. Fala aí, cidadão. Olha, eu tive que ir ontem à noite. Tira a máscara aí, cidadão, por favor. Hã? O senhor pediu pra eu vir hoje aí pra poder ver o negócio do emprego aí? Ah, tá. Do emprego, né, mano? E cadê o gerente veio pra ir, não? Não, apareceu aí hoje. Tô esperando ele no papo. Oxe, mano, o cara sempre tá aí, mano. Rapaz, você tá aqui. E eu queria fazer a peneira aí do Bola Gato. Peneira do Bola Gato, mano? Pode crer, mano. Eu falei que tem hoje 4 horas. Mas pode crer, mano. Mas agora é 6 e 10, não tem ninguém, mano. Foi 4 horas. Ué, mas 4 horas pode ser 17 horas, pode não? Ah... 4 horas no seu relógio não é o mesmo do meu, não, pô. Aí é foda. É, pô. Aí é osso, né, mano? Compra logo o kit aí também, logo. Já tá de bobeira aí, pô. Quanto que é o... 62, 700, pô. Quanto que é o insufilme? O insufilme a gente... De graça. Vai lá na mecânica, fala que eu pedi pra você botar de graça lá, pô. Caraca. É isso aí, mano. Deixa eu falar, deixa eu falar. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar a parada com o cara aqui, mano. Aí, só um segundinho aí, vai. Deixa eu pegar aqui pra você aqui, é o kit. Trouxa do caralho. Guys, é o seguinte, eu vou falar com o advogado pra ele olhar o negócio pra mim lá do porte de novo, mano. Tá ligado? Do porte, mano. Porque é sinistro, velho. Porque, tipo assim... É... Como que um juiz fala que não tem nada e aí do nada o delegado fala que tem, tá ligado, velho? Eu fiquei encabulado com essa pôr aí, tio. Então... A gente vai falar com o delegado. O delegado vai falar com o advogado, que é esse trouxa aqui, ó. Então, é o seguinte. Tô precisando de um trabalho em seu aí, do seu advogado, hein. Como advogado, hein. Vou lá na delegacia lá. Sim, sim. Porque só isso aí tá me pedindo tirar o porte, entendeu? Aí você vê essa parada pra mim aí, checa. Já é. Tranquilo? Mas você acha que você vê isso aí hoje? Eu vejo, por isso aí é rápido. Ah, isso aí é rápido, tá de boa. Aí outra coisa. Como é que eu faço pra registrar meu time? É com você mesmo? Fazer lá o registro do time? É, exatamente. Faz tudo. Depois, então, eu vou só completar a lista lá. Eu não posso acrescentar jogador depois, né? Eu posso. Ó, até dia 13. Dia 13 fecha o registro dos atletas. Aí depois vai ser só quando tiver janela de transferência. Vai ter uma. Ah, sim. No meio do torneio vai ter uma janela de transferência. Se você quiser adicionar no meio... Pode crer, pode crer. Então eu vou ter que botar mais jogador, velho. Não tem o que fazer, não. É. Depois do dia 13. Vou registrar e depois eu vou botar pelo menos umas 15 cabeças pra não dar ruim. Aí, irmão. Volte sempre aí. Vou precisar de mais peças. Só voltar na Bola Gata aqui, mano. E paga um pra nós aí que é seu de parada. É nóis, tio. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Cheguei. Eu vou conversar ali no... Estacionário, competa, RG e telefone. Demorou, demorou. Ah, assina aqui. Assinar o quê? Procuração, modelo de procuração. Assina aqui pra eu poder responder em seu nome. Cadê, cadê? Deixa eu botar aqui. É digital mesmo? É digital. Só colocar o dedão aí, o indicador é melhor. De boa, de boa aqui. Pronto. O que as polícias tá fazendo aqui, mano? Caralho. E aí, conseguiu olhar lá? Consegui olhar sim. Vamos lá, vamos lá dentro lá. Cheguei. Quem é o funcionário aqui? Oi? Olha aqui, ó. Se é o funcionário aqui. Quem é o funcionário aqui? O funcionário? Funcionário? Pode falar, doutor. Se tá precisado. Tô precisando de um kit reparar. Cara, vocês têm aí um kit reparar? Nossa, kit reparar é o que a gente não vende, doutor. Fala aí. O que foi isso, velho? P&D na favela, velho. Tem um dentro do redondo, tem um dentro do redondo, ele me parou, me revistou e tudo. Do nada. Eu tô em cima da live, em cima deles aqui, mano. Então, você não sabe não, mas a favela fica dentro de uma cidade onde é protegido pela polícia. Caralho. De vez em quando eles entram, entendeu? Não, só falar aí de boa, que é uma sala, não dá pra ouvir nada, não. Foi roxinho que deu fogo lá pra dentro, tá? Só pra vocês ficarem cientes, o cara tá animado pra roxa. Ah, tá. Você viu? Tô safe. Vi, pô, fui lá dentro. Tá, isso é interessante pra nós, tá? Pode falar. Não é, mano, por causa de mágica roxa. Só que você deu... Desculpa, tá prometendo o pé, tá prometendo o pé. O que que é? O seu artigo que tem lá é fuga, só. Uma passagem por fuga. Pô, mas aí eu tenho que limpar a ficha por causa disso, mano? Tem, cara. Você não vai conseguir tirar o porte, não. Ué, e o que que eu tenho que fazer pra limpar isso aí? Aí eu entro com um pedido lá, o juiz vai aceitar ou vai negar. Ele aceitando, você vai fazer o exame psicotécnico SAMU, trabalho voluntário. Já fez esse exame? Trabalho voluntário e... Trabalho voluntário é pra fuga, mano. Que isso, véi? É. Não vai dar... Deve dar uma coisa de duas, três horas só de SAMU. Algo assim. Tá de boa. Você consegue entrar pra mim então, pra isso aí? Consigo, pô. Faz isso aí pra mim então. Entra lá e... Vê a conta que cuda essa porcaria aí. Polícia tá dentro da favela, guys. Caralho. Eu vou dar uma passadinha lá. Calma, calma. Eu já vou descer, já vou lá, fi. Olha, tem a polícia aqui já perto, pra qualquer problema que dá lá. Ei, de capacete. Cadê? 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 Vocês vão fazer um negócio lá do futebol? Bora, bora, bora. Quem é que vai? Negócio de futebol. Fiz aí. Cadê? 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 Olha, só seguir, vai. Só seguir. Cara, as polícia estão toda aí. Tá até na minha loja ali. Cuidado aí. Mandar uma olhada aqui. Tá de boa. Tô com o visual aqui da fina favela. Tô vendo ninguém. Deixa eu ver se tem polícia lá dentro ainda. Tá subindo com a amarela aqui. Mata eles. Ah, é tua, né? Não, né? Não, seu trouxo do caralho. Bora, vambora, velho. Guys, é o seguinte. Eu vou pegar esses caras aqui. Só vou fazer um treininho rapidão. Vou contratar provavelmente eles, porque eu tenho que completar lá o time. Porque se faltar gente, na hora eu me quebro, tá ligado, velho? E não dá pra contratar mais, mano. Então eu tenho que fazer isso logo, rapidão, mano. Acho que eu vou nem gravar, porque eu já fiz isso aí e já tô cansado, né? Se vocês querem ver, é só o jogo oficial do Brasileirão, né, velho? Então eu vou dar um cortezinho. Vou dar um treinozinho pra esses trouxas aqui. Rapidinho, só pra ver se eles têm domínio de bola e já volto com vocês, mano. Cara, é pela corridinha, mano. Eu já sei que esses caras jogam a bola, tá ligado, velho? Olha isso aqui, a organização, velho. Isso que é atleta, tá ligado? Os caras correm e botam a mão pra cima agradecendo, tá vendo? Olha isso. O do meio dando contenção pro de trás no correr, muito. E o da frente puxando o bonde com a mão pra cima, tá ligado? Olha, 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 olha. Caralho, mano. É isso que eu quero no meu time, velho, ó. Concentração em cima da linha e correndo certinho, velho. Eu acho que eu não vou nem fazer teste deles. Eu vou pegar o nome e já vou botar no time já, velho. Esse é o uniforme que a gente vai usar agora, hein? E o nome do time vocês vão saber daqui a pouco quando a gente for fazer o registro, tá ligado? Vou lá fazer o registro do time. Mano, é um campeonato fazendo 40 milhões, filho. Não tem o que fazer, não. Tem que registrar logo esse time aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, mano. Aê, 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 aê. Para aí, para aí. Irmão, eu tava ali parado, eu olhei, mano. E acho que vai precisar de treinar mais, hein, velho. Acho que eles vão chamar vocês pro time, hein. Só pela corridinha, eu sei que vocês são jogador, hein, mano. É, profissional, né. Caralho, o pique é diferente de vocês, velho. Com certeza, com certeza. Caralho, é um cachorro atrás do outro certinho, olha aí, velho. Aí sim, mano. Caralho. É, eu vou contratar vocês, mano. Tá ligado, mano? Os três, mas aí que tá. Vocês vão participar do campeonato, né, mano. Vou botar à toa não, né. Pode pôr, pode ser. Entendi, mano. Se eu botar e não participar, mano, vai dar ruim, velho. É muito dinheiro, entendeu? Mandei a foto. Bota a valenda nesse campeonato aí. 40 milhões. Tá vendo 40 milhões, porra. Isso aí não leva fácil isso aí, mano. Então pronto, caralho. Eu vou anotar o nome de vocês aqui, certinho, mano. E depois eu vou falar pra vocês quando que vai ser os jogos, entendeu? Certo. Deu fuga pra dentro da favela. Tranquilo. Pode crer, pode crer, mano. Vou pegar o nome de vocês, cada um aqui, calma aí. Tava dois caras, o outro... Dá um tempinho, dá um tempinho. Deixa eu ver aqui. Calma aí. O que que deu aí? O que que deu aí? Pegou a informação do cara? Peguei. A foto tá lá na investigação. O nome do cara é Vinicius. E você sabe se ele é dos roxos mesmo? Cara, não sei, né? Na hora que ele foi preso, ele tava com uma... Máscara roxa, né? Aquelas que tava só a boca. Entendi, entendi. Mas eu nunca vi esse cara nos roxos, não, mano. A foto... Tá, esse cara tá sendo preso agora? Como é que ele é? Tá sendo preso, mano. E foi levado já? Não, tá na delegacia ainda. Aí, tio, eu quero esse cara, hein? É. Dá um jeito aí. Quando eu pegar esse cara, me dá um toque. Agora não sei qual foi o B.O., porque tava ele mais um. Tava ele mais um. Só que o outro cara não foi preso, não. Fugiu e esse aí ficou paga o papo. Tinha que ficar vigiando pra quando ele for pro presídio. Ele... Você sabe quantos meses ele vai pegar ou... Ele sabe nem porque... Tem um quadriciclo aí. Tá subindo quadriciclo aí. Demorou, demorou. Pega aí. Então espera, tio. Me pega o cara que eu quero, mano. Vamos ver o nome de jogador, mano. O cara, vocês têm nome de jogador? Qual que é o seu nome, irmão? O meu é Popó aí. Popó, véi? É. A profissão é errada, hein, Popó. Tá metendo louco, hein. Qual que é o seu, irmão? O meu é Xavier. Xavier? O quê? Xavier, seu nome? É, pode chamar assim. Ué, você que acabou de falar, como que pode chamar assim, pô? Entendi. Não, cara louco. Definiu nome do nada aqui, pô? Ah, meu nome mesmo é Gabriel. Não tinha nome. Ah, Gabriel. Que Xavier. Nunca vi nome de jogador Xavier, pô. Xavier. Qual que é o seu, irmão? Ceará. Ceará? Caralho, véi. Aí sim, hein, mano. É, tá ligado. Aparecendo um ninja aí, pô. É, pô. Caralho, só nome de jogador louco, hein, tio. Vou pegar aqui, vou anotar certinho aqui, só um tempinho. Tá, pra preencher aí, ó. O nome do proprietário, você tá falando, né? Do time. Nome do time? Bota aí, é Arrombados FC. Nome do proprietário aí, Toyão, da Silva. Os jogadores eu vou te mandar por e-mail, né? Nome de todos lá. E mais alguma coisa que eu tenho que pagar? Pode ser. Se quiser pode mandar um e-mail. Aí o pagamento é... A taxa de inscrição do time é 15 mil. Sim. E cada jogador é 5 mil. Caralho, calma aí, Tom. Deixa eu ver aquele negócio. 15 comigo. Sai fora, Tizão. 15 vezes 5, você é bota de matemática? Sou, pô. Quanto que é 15 vezes 5? 75. Caralho, tá roubando não, né, mano? Tô, não. Pode crer. 75 mais 15 dá 80, correto? Tá 90. Que isso, pô? 90 mil. 90 mil, caralho. Então. Tranquilo? Tranquilo. Aí eu vou mandar lá. Você me manda lá primeiro pra eu poder registrar de jogadores. Tá, eu vou mandar lá o nome dos jogadores e a foto lá com o uniforme certinho, tá viu? Isso, isso. Aí bota lá certinho, mano. Arrombados FC, hein, velho? Já botei já, ó. De boa, de boa. Tá lá no sistema aí, ó. Depois eu vou dar uma olhadinha lá no sistema lá, ó. Demorou? Ué, mas é que eu posso fazer, mano. Tá osso pro meu lado, né, velho? É. Olha um monte de carro, velho. Me bota a gerente aqui, que eu tô no jeito, vai ver se a gente tá bombando. Eu não sei não, rapaz. Foi uns carros pretos tudo pra ir pra favela. Cuidado, eu não sei quem é não, hein. Tá passando aqui mesmo, agora. Polícia vai atrás. Nós tá esperando aqui, pô. A polícia tá atrás, você pode desvazir aí, tá? Cuidado, hein. Eu vou lá ver, vou lá ver, vou lá ver. A polícia tá seguindo ele. Tá passando aqui na frente agora, a polícia. Eita porra. Ele tá aqui no presídio, esperando isso aí. Eita caralho. Dá a russa aí, hein. Eita porra. Aí, o cara do uniforme aqui. É o mesmo cara, né. Pega ele e já leva ele lá, filho. Já tô indo lá, filho. Cuidado que vai ter viatura aí, porra. Não vai perder esse cara, não. O cara tá respondendo, não vai passar. Não, pega ele, tio. Não, pega ele. Pois é, pô. Esse cara aí que eles pegaram lá, que tá lá na fazenda, ele deu fuga da polícia lá pra favela. Por isso a polícia entrou tudo lá na favela. Revestou os caras. O que é que é? Você se fala que foi a Grove. Que Grove? É o cara do roxo, pô. Ele é do roxo, esse cara aí? Chega aí, chega aí pra trocar ideia. Como é que eu já vou chegar aí? É, você chega e liga pro roxo. Pode ser roxo, vermelho, o cara não sabe. Pode ser o lilaço. Eu já avisei eles, eu avisei quem ia pegar. Ah, o formiga vai ter que morrer também, viu? Porque aqui não pode levar o cara no rolê. Viu aí? Que merda. Porra, aí você ferrou, hein, mano. Quem mandou levar esse cara aí, porra? Tá de formiga. Você ferrou o rolê todo do bagulho, mano. Tá. Tô pedindo escolta. Porra, aí não, mano. Na moral, quem foi vai perder a metade do salário. Já fica esperto, hein. Se vira quem foi aí, mano. Ah, se vira não, salário não, viu, já. Pegou pra onde? O bagulho é doido. Porra, agora como é que vai fazer, mano? Agora vai saber que é o que vai fazer. Você leva a porra de um cara que não era pra tá aí? Não, porra. Não, 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 né não. Tem dois caras que não é pra tá aí agora. Como é que eu chego aí agora? Morreu os dois, mano. Só tem eu, Escobar, Bagusta e o outro. O formiga e o cara. E aí? Mandei foto. O formiga tá aqui, não. Porra, você mandou a foto pro formiga confirmar que o cara é de lá? Por meio de confiança, cara. Pera aí, tive uma ideia aqui. É de confiança o que ele é lá de baixo com a mula? Não é de confiança não, mano. O cara nem é da favela dele. O que que ele tá falando? Como é que é confiar num cara que nem é da favela dele, mano? Tá metendo um louco, hein. Não demora muito não, mano. Porque tá perto de um mano se eu morrer aqui. Cheguei. São diazinhos, mano. É nóis. Cola aí, cola aí. E aí, irmão, tranquilão? Fala alto, porra. Me morra. Você coloca a sua lá, da fuga lá pra favela. Ah, então. A gente tava dando fogo na rua mesmo. Só que aí o outro cabaço lá bateu no poste. Aí deu fogo lá pra favela. Ah, ele tem uma casa lá. Ele foi tentar correr pra casa. Ah, entendi. E quem é esse outro cara que tava com você? Quem é ele? É o pirata. É quem? É quem? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. É quem? Pirata. Pirata? E quem é esse pirata? Ele é do rosto também? É. Demorou, então. Então, beleza. Tá vindo aí, o cara? Tá, tá vindo aí. Segura aí. Be, ó, você não sabe a merda que você fez. Beleza, então. O cara é o seguinte. Foi fazer palhaçada na rua. Deu fuga. Foi direto pra favela. Levou a polícia pra lá. Tinha um monte de cara nosso lá, mascarada. A polícia tirou a massa do cara. Vai fazer a investigação do cara. Tudo culpa dele e de um tal de pirata, irmão. Tá ligado? Aí a gente foi atrás pra poder, tá ligado? Fazer o nosso. Quem é o pirata, irmão? Esse pirata aí é lá também? Pirata? É, porque ele tava no meio do bagulho. Tava. O pirata provavelmente tem casa lá. Ele falou. Foi ter refugi lá pra favela, entendeu? Ah, caramba. Levou os policiais tudo pra lá. Já vai fazer a investigação e um monte de cara. De geral lá, irmão. Scrutizou geral da comunidade, mano. Como é que vai ficar a situação do cara aí? Então, eu jogo B.O. todo em você aí, tá ligado? Caralho, velho. Mas quanto vai ser esse negócio aí tudo aí? Caralho, velho. Você tem que entender que fez merda pra caralho, entendeu? Cansei de falar, mano. Não dá pra jogar a favela não, que uma hora tá ruim aí. Eu já dei a calma pra vocês, hein? Vocês foram lá e falei que não era pra fazer isso. Você falou comigo, pô. Então, pronto. Quando a polícia foi lá na minha casa, você falou, pô. Tá, pô. Dá o pinote em menos, depois volto e guarda o B.O. Só isso, simples. É, pô. Como é que a gente vai resolver essa parada aí? Caralho, velho. Então, tem como eu fazer alguma coisa pra recomeçar vocês aí? De alguma forma? É, mas dá calma, pô. Vai deixar. Então, tô ligado que vocês gostam de M4, eu dou 200 balas pra vocês aí. 200 balas? Não sei, mano. É, vamos fazer uma parada melhor então, irmão. Aham. Você vai pegar então aí, essas 200 balas e vai levar mais um dos caras da VK lá pra nós, irmão. Caramba. É, uma boa. 200 balas e traz um VK pra nós. O cara lá de baixo daquela favela. Caralho, velho. Você acha que não vale a pena, mano? Que é a merda que esse cara fez? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Deixa eu te falar, o Sparta, deixa eu mandar a visão. Os caras, mano, tirou a máscara dos caras da comunidade. Você não tá entendendo o B.O. gigantesco que isso vai gerar, mano. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Então, mano, tem que compensar isso aí direitinho, tá ligado? Eu tô falando o seguinte, melhor ainda, mano. Eu tô ligado que você tem uma relação com os caras lá de baixo, entendeu? Então, né, velho. Não, vamos mudar. Eu quero o cara lá de cima, então. Da praia, entendeu? Da praia. Da praia. Beleza. Eu quero um cara de lá, mano. Vai ter que pegar um cara de lá. Certeza de lá, entendeu? E levar pra nós. Isso aí é o tempo de vocês, irmão. Tá de boa isso aí? Tá de boa, então. Vai ser a 200 mais um maluco lá, então. Mais um maluco de lá. Se possível, alguém que você vê com roupa preta, que vai ser melhor ainda, irmão. Roupa preta. Não é, mas o cara é de laranja, como é que você vê? É, mas vai com essa aí que ele fica com roupinha preta roubando a rua, irmão. Tá bom, tá bom. Esse é o único jeito de deixar ele vivo aí, né? Fazer o quê? Tem que desfazer a merda desse cara. Exatamente. Aí você manda, bota a merda pra ele, porra. Manda ele se virar com essa porra. Ele é esse tal de pirata aí que fez merda. Mais um pirata, né? Que é o pirata que tem casa lá na favela, porra. Meu Deus do céu. É o pirata que tem casa. Ele tava lá no... Provavelmente carona, tu, provavelmente. Esse é um cara da praia lá pra nós. Ele vai trazer? Estou certinho, pô. Vambora, vambora. Vai me mandar a lock na hora que tiver um cara. Pode levar um tempo, né? Eu vou te cerrar. Tá aí as balas e vai entregar depois, né? Ah, porra. Como é que os caras se deixam pegar fácil desse GT? Foi do nada, foi do nada. Os caras estavam lá no bar e veio por trás. Não, não, não. Estava lá. Acho que eles chegaram lá. Acho que sim, pô. Lá por baixo. Foi na calada mesmo. Os caras apareciam do nada. Vai ficar sentado nessa porra aí, caralho? Se o contrato até vai ficar parado aqui não, irmão. Já vou lá pra vocês. Que parada aqui. Vai ficar parado não, mano. Se não dá pra fazer, dá um jeito aí, tio. Viu que o shortinho quer aqui. Machucou aí, irmão? Oi? Tá em choque ainda, irmão? Tá em choque. Chama o Batman. Ah, tá. Quer ganhar 100 mil aí? Fácil. Easy. Ué, fala aí, porra. Só achar a minha bugagem com os troxas me roubou, hein? Agora te roubaram? Agora, agora. Agora quanto tempo? Nem cinco minutos. Porra, cinco minutos dá tempo de virar churrasco, mano. Lá lá, sabe ali na loja ali perto da delegacia? Tá entrando uns dois com o Flamengo. Agora, agora. Qual que é a cor da Bugatti? Azul com preto. Meu Deus, velho. Que porra é essa, velho? Caralho. Ô, quem tá na rua aí? Qual que é a fita? Tem, não. Calma aí, vou dar uma fita pra esse cara aqui. Calma aí, chega aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem os três aqui. Os três aqui, ó. Vocês estão de carro aí, tá? Carro, moto, alguma coisa? Eu tô, eu tô. Vocês vão agora nos desmanches e vão ver uma Bugatti, mano. Pegou, tem que trazer a Bugatti pra cá de novo, entendeu? Porque ela é roubada. Ouviu? Vai atrás. É uma Bugatti. Qual é a cor da Bugatti mesmo? Azul e preta. Azul e preta. Azul e preta. Azul e preta a Bugatti, vai. Azul e preta, cara. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Traz aqui de volta, hein. Cuidado de trocar o pretão na vaveleta. É, os caras do... Coisa aqui. O que esses caras tão querendo aqui, mano? Fala aí, fala aí, fala aí. E aí, paizão, beleza? Tranquilo? Joé. Tem dois dias já que a gente não vem aqui, rapaz. Aí a gente... Eu vou dar uma passadinha aqui pra saber se vocês estão precisando de alguma coisa, hein? Ué, mano. E munição de M4, tem? Rapaz, isso daí que é complicado, hein? É, mano. Você sabe que a gente perde as paradas difíceis, mano. Sim, mas vamos fazer o seguinte. Isso daí eu também não vou arregar, não. Eu posso ver o que eu posso fazer. Você pode ver aí, tio. A gente tá precisando de bala de M4, mano. Deixa eu te perguntar aqui. A gente tá precisando de muita bala de M4? M4, como é que tá o negócio? Patrão, tá precisando de muita bala de AK, velho. AK também tá com infalto, bala de AK? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na coisa aqui. Ué, M4 tem mais de mil, pai. Tá, mas tem que ver que tem muita AK, né? Patrão, é o seguinte. Se eu fosse o seu, pega antes sobrando do que faltando, tá ligado? Calma aí. Acho que o cara vai dar uma checada ali. AK precisa. AK precisa urgente. AK precisa? Então, como é que tá o stock aí? AK tem 429 só. AK tem 429. Tá no desmanche? Pega, pega, pega. Não deixa desmanchar, não. Não deixa desmanchar, não. Foco, cara. É 100 mil, é 100 mil. Cara, foda. O bobo gat errada, né, velho? Tá de boa. Fazer o seguinte. Eu acho que eles vão desmanchar. Eu tô atrás de mim, tô atrás de mim. Vou atrás, então. De mim na cataruga, eu vou atrás de presídio. Traz favela, mano. Traz favela. Caralho, é muito caro essas balas, velho. Tá só botando em cima da laje de pistola aqui, mano. Traz favela, mano. Tá que pariu, mano. Quanto que fica 500 balas aí? Você vai falar pra mim que fica 250 mil, mano? Eu vou ficar doido, velho. Exatamente. Meu Deus, mano. 250 mil esquenta as balas, velho. Eu fico doido, velho. Traz de nós, caralho. Traz de nós. Em frente a presídio. Eu tô indo, eu tô indo. Vai, vai. Todo mundo que tá aí logo, porra. Olha lá. Ah, é mesmo as motos. KTM, robozão, roupa preta. Roubou o bugatti dele. Aí eu dei um rolê rápido. Nós demos fuga pelo deserto. O carro fumaçou, irmão. Consegui correr. Nós conseguimos. Depois que acertou o carro, deixei na garagem com segurança lá e não foi baleado. Mas o seguro já foi acionado e perdeu os 30 mil dele. Tá aí, legal. Comprei. Tá de boa, não. Mas esse barro também perderam, porque subiu os dois rocãs, subiu as coisas bobeiras. Não perderam. Não deu nada. Já deu fuga por trás. Não cobrasse ele pagar os 100 mil. Aqui não é nada de graça, não, senhor. Tem, tem. Quando ele traz os 100 mil lá, até mais, a gente vê isso aí. O que que deu aí? O que deu? Cadê os caras do que você mandou lá hoje? Não sei, é. Eu mandei os caras pra ir atrás e os caras cometeram o pé, pô. Fala que é uma conta de Israel que faz ligação com o Egito, tá ligado? Não, é essa aí mesmo. E ela vem lá do Suriname, tá ligado? Vai chegar lá, entendeu? Aí ele pula no... Exato. E depois ainda o peixe vem e come um atum, demorou? Aí é rastreável ela, velho. Vê lá com ele, ela chegou lá. E a... É 98, mano? 58. Nossa, ainda bem que deu o usuário inválido, tio. Acho que é a entrega, acho que é a entrega aí, pô. Puta que pariu, quase que deu ruim, deixa eu ver aqui, mano. Qualquer coisa, até muda do caprônio, entrega lá. Demorou, demorou. Depois vai lá. Quem não tiver com os cria aí, quem não tiver com os cria aí, não deixa nem entrar. Tá de boa aqui, certinho? Vou pegar o solo aqui. Não deixa mais entrar ninguém. Valeu, valeu, irmão. Vou trabalhar. Fecha tudo, fecha tudo. Que porra de carro idiota é esse? E aí, mano? Vai quebrar as paradas aí, pô. Tá tudo fechado, mano. Qualquer coisa, você ganhou na mão aí. Bota o ganhou na mão aí e manda rolar. Que porra aí, mano? Eu de olho em tudo aqui, na entrada aqui, na parte de baixo e na parte de cima aqui, mano. Mano, se liga nessa aqui, guys. Olha só, hein. Vem aí, irmão. Tranquilão? Os três, hein? Opa. Levanta aí, levanta aí. Para de pegar a mão de óleo que ele fala o negócio. Vai falar pra geral ficar preparado aí. Aí. Levanta o outro aí também. Opa. Aí, junta aqui os três aqui perto aqui. Opa. A ver não vai passar a visão. A parada é o seguinte, mano. Eu tô nessa porra aqui um tempão, tá ligado, mano? Tô nessa porra. Porra, chegou já pegando a mamãe de idiota aí. Caralho, fica esperto aí, porra. Fica em pé, porra. Tô aqui um tempão nessa favela aqui, tá ligado? Quanto tempo? Muito tempo. Dinheiro já entrou, dinheiro já saiu. E eu não tenho uma Ferrari. Quem é dono daquela porra ali, daquele lado? E aí, tio? Não entendo não, mano. Tu tá aqui e tem uma Ferrari. Que porra é essa? É, senhor. Aqui ninguém tá me gastando aí. E aí? O que você tá fazendo aqui então, irmão? Ah, senhor. Eu gastei dinheiro em carro aí. Pô, você faliu e tem uma Ferrari ainda? É, sim, sim. Você tá metendo louco aí, mano. Tá metendo louco. Eu não. Tá estranho pra caralho, hein? Você ficando com essa barbinha do caralho, hein, mano. Não, é que minha... Ô, senhor. Porque minha cara é muito feia e eu uso essa barbinha. Entendi. Sua cara é muito feia, né, mano? Não, se liga aqui. Caralho, velho. Se liga aqui na minha cara. É, realmente. É melhor botar máscara, velho. É melhor botar máscara, né, velho? É, bota aquela porcaria ali, velho. Você tá aí comendo as paradas aí, em vez de vender, não tá não? Tá, porra, buscar a corredonda do caralho, velho? É, mano. Tá foda aí, mano. Tá de boa, mano. Mas aí, mano. E aí, como é que fica, mano? Tem Ferrari aqui dentro, velho. Você acha que vai dar ruim, não? Não. Ferrari é um carro importado, Gil. Nem todo mundo tem um carro. É o seguinte, vamos ver se você vem aqui e não vem mais com Ferrari, não, entendeu? Beleza. Carro normal, tio. Não, já tem um segredo. Tá me entendo louco, porra. É melhor? Você tá chamando muita atenção. Tá aqui trabalhando com o bar e tá com a Ferrari, porra. Minha cabeça até buga, porra. Patrão, leva a mão, não. Esse bocheche aí parece que se a polícia pegar ele, ele conta até o que não pergunta, velho. Exatamente, pra mim, eu tô achando que ele é até policial, uma cara de civil redonda do caralho, velho. Tem sua cara redondinha igual da civil, velho. Cabelinho branco, pá. Só pra parar, né, Theo, mano. Se você fosse civil, entre nós aqui, quem que você começaria a investigar se você fosse civil? Ninguém, pai. Ninguém? É isso que o civil falaria, o... É isso, e é isso mesmo, filho. É isso que o civil falaria, mano. Jamais serei civil. Jamais serei civil. Tu é o que, então? Você é um alienígena, porra? Tá aqui na laje aqui, pai. É, não. É, não. É, não. É, não. Pode ir creitão, pode ir creitão, tio. Mas guarda essa Ferrari depois, hein. Beleza. Chama atenção do caralho, pô. Ainda mais aquela placona ali, pô. Vai ser mula. Beleza, eu vou guardar agora, eu vou pegar minha sigila, ó. Aí, pô. É isso aí, pô. É esse tipo de carro que tem que tá aqui, pô. E o que que ele abordaria pra você ali na rua, se a polícia te parasse e falasse? Vem aí, Joe, você saiu da favela. O que que você ia falar pra eles? Eu ia falar, sou morador, mano. É, morador de Ferrari numa favela. Você quer tomar um retão agora ou depois, mano? Não, mano. Você mora na favela e tem uma Ferrari, você compra a favela com a Ferrari, cusão. Tá metendo louco, hein, caralho. Guarda aí depois, hein, civil. Depois você guarda a Ferrari lá em civil. Civil, caralho. Pô, rapaz, esse louco. Ideia do que que você tá falando? O que que você tá falando aí, pô? Vou subir ali, calma aí. O que que aconteceu aí? O que que aconteceu ali? O que que bateu? O que que bateu aí no bagulho? O cara vai lá guardar a Ferrari, velho. Calma aí. Já era a Ferrari. Você falou que botou o quê? Deu duzentos lá dentro? Oi? Foi duzentos que botou lá dentro? Decadoria roubada. Ah, pode crer, pode crer. Demorou, demorou. Calma aí, já vou ali falar com os caras. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá subindo aqui, ó. Não, tá ouvindo o rádio não? Tá ouvindo o rádio não, porra. Rápido. Subi também, peguei o principal. É, tá indo pro bar. Cabo, segura, segura. Nossa, deu fogo aí com a favela. Pega logo, pega logo. Vamos dar armada, hein. Ah, toma lá. Porra, é o cachorro, porra. Né não? É, é o cachorro. Não parece, né? É, foi de duas rocão. O seu rocão tá lá na avenida. Você deu fuga pra cá, porra? Não dei fuga não. Porra, cara, foi que deu fuga não, porra. Não tá dando fuga não, Euter. É o cachorro, caralho. Porra. Não vê se ele tá com o B.O., ele tá dando fuga não. Ele falou que não deu fuga não. Onde que vocês viram a polícia? Ele foi de buraco, ele. Onde vocês viram a polícia? Onde que tá? Tinha duas rocão na avenida, voltou pro Bola Gato. Eles tão sempre parados lá, agora. Não, mas atrás do dogão tinha outro carro. Acho que eles eram tratados os carros. Entendi, entendi. Eu achei que o cara tava dando fuga pra cá. Deve ter uma bala em uma já, velho. Tô do dedo coçando. Será que o taser pega daqui de cima, velho? Eu tô com um taser aqui, tio. Mano, será que pega, velho? Eu acho que eu vi um cara embaixo de mim, velho. Chegou, chegou, chegou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui embaixo sempre tem gente. Calma, calma, calma. Vou pegar um. Ixi, ixi. Alguém tá precisando de arma pessoal aí, mano? Ah, aquele lá, ó. Não pega? Ih, essa distância não vai, ó. Eita aí. Não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, mano. Só vou aí se tiver alguma impressão. Quem é esse cara de camisa da Inter aí? Aqui embaixo aqui, pai. Chega aqui embaixo aqui. Pelo menos. O que é aquele cara? Não, ali, ali, ali mesmo. Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui, ó. Perto da moto verde. Perto da moto verde. Perto da moto verde. Perto da moto verde. Quem é esse cara de camisa do Inter, mano? Acho que era o cachorro, não era não? Acho que não, mano. Aqui embaixo da moto verde, mula. É eu não, tô aqui, pô. Já com o caminho. Vem aqui pra ver se vocês conseguem me ouvir eu falando. Aonde, mano? Aí, a moto você acabou de passar, moleque lixo. Boto verde. Não tem ninguém aqui não, cara aí. É pra ficar aqui no que eu vou falar. Eu quero ver se vocês conseguem ouvir, porra. Aí, fica aí. Tuca aí! Quem deu o taser aí agora? Ih, caralho. Deram o taser, deram o taser, mano? Deram o taser? Quem que deu o taser? Toma um pipoca, hein, patrão. Sai daí, ô, cabeça. Cuidado aí, caralho. Você é a cearense, patrão. Eu tô vendo a caixa d'água daqui. Cadê, 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 cadê? Olha, você é muito trouxa. Você é muito trouxa. Foi o quê, tio? Você é muito trouxa, mano. Não é, mano? Eu só tava testando só, porra. Tá foda em que eu não trouxa. Testando, tava testando, caralho. Teste bom. Deu certo, viu, velho? Caralho, velho. É sempre bom, tio. Trouxa do caralho, velho. Tá tendo arrastão na cidade. Arrastão, arrastão, arrastão. É arrastão, tio. Viu um cara sendo roubado ali. Tem, tem, tem. Um cara tá sendo rendido ali, velho. Nossa, se essas mortinhas vêm pro meu lado, eu passo por cima, eu faço, velho. Só deixa eu vir. Ó, ninguém quer ficar na loja aí da auto-peça pra ver qual passa o psaco aqui pra tomar a bermuda. É o quê que você falou? Ninguém quer ficar na loja aí pra pegar as peças pra mim, não? Depois eu pago aí. Ô, é, tio. Hã? Vai comprar lá, porra. Ah, mas tem que fazer um orçamento aqui, tá ligado? O disque entrega, tá ligado? Caralho, você foi na mecânica e esqueceu de pegar as peças. Não, o que eu tenho que ver as peças é dar pra comprar nesse carro aqui. Ih, mano, tá dando ruim pra caralho. Tem polícia aqui, ó. Mas acho que não tem mais polícia, você entendeu? Tem, mas não tem. Eu tô entendendo, mano. Caralho, velho. Tá dando ruim aqui perto aqui, mano. É bom cometer roubos aí. Cuidado aí, mano. Vou ser roubado, hein, tio. Caralho, que porra de carro é esse aqui? É pra subir aqui? Será? Com o carro, mano? Será que é pra subir com o carro aqui? Caralho, pro seu lado aí. Boa, boa. Ae, pô. Caralho, até que enfim os caras investiram em alguma coisa aqui, velho. Cadê o dono desse lugar aqui? Cadê o dono? O dono tá aí não? O dono? Cadê o dono daqui? Cadê o dono? Cadê o seu patrão, aquele trouxa? Cadê o seu patrão, aquele trouxa? Aquele trouxa não tá aqui, não. Ainda bem ele investiu no caminhão maneiro ali, velho. Olha aqueles caras em cima do meu carro lá, pô. O que é aquilo lá? Meu Deus. Ai, meu carro aí, pô. Tá metendo louco, caralho. Nossa ideia, velho. Deixa meu carro aí, caralho. Deixa eu sair dessa porra aqui. Antes vocês quebram meu carro, mano. Vai, 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 vai. Calma aí, o jumento. Vai, 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 vai. Calma aí, porra. Porra, que que não tá indo, mano? Vai, porra. Vai. Sai, sai, tio. E aí, camarada. Você parece um elf? Rapaz. Não, não. Isso aqui é estilo, porra. Isso aqui é estilo, irmão. Tá na estica, mano. É estica não, porra. É estilo. Você é boom, mano. É, você tá na estica, mano. Porra, estica. É pra estica essa porra aqui? Tá na estica, parece em plástico, mano. Pode crer, mas é não. Vai se encostar aí a menos 10 mil aí do seu salário, hein, porra. Cuidado aí, hein. Ixi. Eu comprei uma mecânica aí, mano. Ixi. O que é isso, mano? Fala mal da berlina, não, hein. Fala mal da berlina, não, hein. Aquele carro lá é do mecânico, aquilo ali? Não, é meu. Seu? É meu. É meu. Você é mecânico? Não. Caralho. Porra, aquisição de carro, hein, mano. Você viu, né? Pode testar ali, rapidão. Guys, antes de terminar o vídeo, deixa eu ver que porra é isso aqui, mano. Que porra de carro é esse, velho? Calma aí, calma aí, deixa eu ver. Que isso, mano? Aí, isso. Só rolada tática. Aí sim, tio, ó. Caralho, carro dos caras, tio. Caralho, velho. Nossa, mano, olha isso aqui, velho. Mano, eu tô precisando de um carro desse aqui, mano, pra guinchar, hein, velho. E funciona essa porra? Que isso, velho. Belo carro, hein. Cadê? Sobe com o carro de vocês aqui, deixa eu ver como é que é. Ah, coloquei com o Cívica lá. Não, Cívica não, é outro carro. Tenta pegar essa T-Cross aí. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi. Tá precisando de uma rebocada aí, não? Tô sempre, doutor. Sobe aí, sobe aí, pô. Eu te dou uma rebocada até onde você quiser, pô. Fala aí onde você quer ir. Doutor, eu já tô com a moto aqui, tá ligado? Pode crer, pode crer, pode crer. Depois você volta com o carro e eu te dou uma rebocada. Parabéns aí pelo carro aí. Isso aqui já tá bom, pô. Você vai comprar uma mecânica da trouxa lá? Não, não, pô. Esse aqui não é meu não, pô. Vim agora aqui. Que isso? Eu não vi esse aqui nunca funcionar. É do cara lá, do cara de cabelo amarelo lá, eu acho. Isso vai dar ruim, guys. Isso vai dar ruim, véi. Meu Deus. Sobe sim, eu acho. Sobe não, sobe não. Muito grande esse carro. Quem somber é um lancer ali, mano. Pô, pega o carro aí, mano. O carro tem que estar em cima da calçada. O carro tem que estar em cima da calçada. Ah, tá. Então, o carro mexeu, vê se agora vai aqui, ó. Vem, vem, vem. Não, tenta... Ao contrário, ao contrário. Ao contrário, ele fica aí e você não em baixo. Ah, tá. Então, véi. Aê. Vai. Porra, vai direito, porra. Você não colocou um carro, não? Aê, aê. Ó, você tem que andar em uma velocidade 25, aí, pra não dar ruim. Começa a baseia e vai estragar tudo. Que porra é essa, mano? Não fica, 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 não fica. Meu Deus, véi. Vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim, vai dar ruim, véi. Não, relaxa. Vai dar ruim, mano. Meu Deus, sai dessa porra, véi. Deixa quieto, deixa quieto, mano. O carro fica chumbando ali atrás, porra. Você é louco, véi. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Amanhã a gente vai fazer alguma coisa aí, mano. Alguma açãozinha aí, mano. Tá precisando de fazer uma açãozinha, né? Vamos fazer uma açãozinha amanhã, não. Valeu, falou, fui. Yeah, you are a shadow to my life, did you feel? Another star, would fade away. Afraid I'll fade my side or side when I see you. Where are you now? Where are you now? E aí